Sua mamãe é maravilhosa, Dulce. Deus a receberá de prazos alertos. Eu acho melhor removê-la para o hospital. Ela terá um tratamento mais adequado, ganhará mais tempo. Quero ficar na minha casa. Com meus amigos, meu filho. Minha mãe, minha mãe. Ela ajuda. Ela ajuda. Eu tenho orgulho de ser amiga da senhora. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Você me ensinou muito, amor. Se um joelho tiver uma filha, se for uma menina, eu vou dar o seu nome para ela. Dulce. Ela cuida do Guilherme. Eu te amo. Eu te amo. Eu tô de meu amor. Eu tô de meu amor. que eu ainda me sinto em volta com você, Dulce. Eu te prevei de tanta coisa. Você me deu, Guilherme. É que amo, Dulce. Analesci. Foi dedo nosso neto. Temo quando sei, Dulce. Com todo o meu amor. Minha mãe. Eu rezei tanto, mãe, por um milagre. Por que Deus está fazendo isso com a gente, mãe? Deus me deu uma vida boa, filho. E feliz. Mas eu te dei tanto trabalho, minha mãe. Você me deu mais alegria. Eu tenho que te agradecer tanto, mãe. Eu tenho que te agradecer tanto. Obrigado, pai. Por fazer de mim um homem. Eu amo você, Guilherme. Eu tenho que te agradecer muito. Muito, mãe. Eu tenho que te agradecer. Eu te agradecer, filho. Tudo que você tem. Por fazer de mim um homem. Eu heim. Não. Amém.